A polícia civil investiga uma tentativa de homicídio registrada na zona sudeste de Terezina. Os criminosos, inclusive, gravaram a ação invadindo uma casa na zona sudeste de Terezina e atirando contra um jovem, identificado como Joaquim dos Santos. Acompanhe detalhes na reportagem de Tony Black. Loucura, viu? Doideira. Olha aí, olha aí, olha aí. A nossa equipe se encontra aqui no distrito do Renascença. Exatamente para saber de um vídeo que está circulando na rede social quando um grupo de jovens invade uma residência aqui na zona sudeste. Seria faccionado? Quem tem a resposta é a polícia. Quem é esse grupo que invade uma residência? É um grupo de uma facção aqui da Redondeza, né? Que eles atuam aqui na área aqui do Monte Horebe. E aí foram lá invadir a casa e aí fizeram o que fizeram, né? Foram lá e balearam lá um rapaz, um adolescente. Quer dizer que seria a facção contra a facção? É. Pelas investigações levantadas, pelas que nós levantamos, realmente é. A questão de disputa por espaço. Agora, o que eu fiquei sabendo, quero só que você desminta ou confirma, de que uma jovem de uma facção estaria ligada a outra facção que não é a dela. E aí tinha gerado uma confusão porque a família não aceitava que essa filha, não é que ela é faccionada, ela está indo para a facção e aí a confusão foi grande. A família foi ameaçada. A família, claro, não aceita uma garota de 15 anos em uma facção. É por aí? É por aí, sim. A família reclamou, né? Reclamou com ela a respeito disso, orientou, né? Que ela mantesse na escola, estudasse, né? Largasse de mão. E por conta disso daí, né? Gerou um problema para a família, para o próprio pai, né? Para os irmãos e para a mãe. E agora aí está confusão. Pois é, está o problema aí. Estamos investigando para saber realmente quem são os autores desse crime. Mas nós já temos já o número suspeito já. Realmente o rapaz foi atingido a bala? Foi no pescoço. Dentro de casa? Dentro de casa. Quer dizer, eles invadiram a casa? Eles invadiram, né? Com duas armas lá. Tinha até uma faca no meio, se não me engano. Além de arma de fogo, tem também arma branca? Arma branca. Mas a polícia já tem em mente quem são eles? Já temos o nome já de um deles, podemos revelar o nome agora, né? Mas nós vamos capturar e trazer aqui a delegacia para que ele preste o conhecimento a respeito do ocorrido. E eu fiquei sabendo que a família da garota quer sair do Piauí. É, eles estão falando embora, entendeu? Tem represária, estão com medo. Inclusive até a saída da casa, né? A casa ficou lá, inclusive fomos lá na casa, a casa estava fechada. Eles foram para outro local. Malente essa história, Francisco Sousa. Então na tela da TV Antena, 10. É, rapaz, loucura, loucura. Mostra o momento aí que o pessoal está entrando aí na... Mostra aí. Invadindo a casa e gravando, hein? Eles estão gravando isso aí tudo aí, né? E por quê? E está desfocado? Por que ele está desfocado? Deita no chão, deita, deita, deita no chão. Tem nada na cintura não, tu. Tem nada na cintura não. Tem nada na cintura não. Eles deram um tiro lá, né? O tiro atingiu... É, os caras bancaram mesmo o terror, né? Deita no chão, deita, deita no chão. Deita, 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 deita. É, a fota, é a fota venda desse moleque de I, ó. É, esse daí, meu? Isso aí porque tem uma história de uma menina aí de 15 anos, né? Tu contou aí, né? Essa história de uma menina de 15 anos, eles querem porque querem tirar a menina? Eles não querem que a menina saia de lá de uma facção, entendeu? Uma menina de 15 anos e a família, claro, não aceita, entendeu? A menina tá nessa história aí com facção, com esses... Atenção aí, no momento lá que eles chegaram na casa, o pessoal tava assistindo o balanço geral. Eles estavam assistindo o balanço geral. O povão tá ligado no balanço geral, né? O povão tá ligado. Esse aí é um dos... É um dos caras, não. Esse é um dos caras aí, né? Tá vendo? Situação braba, viu, meu amigo? Foi tudo gravado e eles fazem questão de gravar, fazem questão de espalhar, né? É pra dar uma de tal, né? É que isso aí é bônus pra eles, né? Aparecerem cometendo crimes como esse aí. Poderiam ter matado o rapaz lá, meteram bala. A bala pegou no pescoço. O cara tá... Não tá bem não, mas também não tá ruim, né? É... Não pode tá bem.